Eu não nasci pra trabalho Eu não nasci pra sofrer Eu percebi que a vida É muito mais que vencer Gente de automóveis Já conseguiu nunca peitar Já sentiu que o dia melhor Não vai ganhar 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 Já disse, automóveis, já conspiro, é o que dá Já decidi que o dinheiro não vai pagar Não, não vai pagar Eu não nasci pra trabalhar Eu não nasci pra sofrer Eu percebi que a vida é muito mais que vencer Eu não tô comendo, já conspiro, é o que dá Antes de que eu me perdo Eu não tô comendo 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 Eu não tô comendo